Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu estou aqui com um aparelho, um Redmi 9T, para a gente abrir, para te ajudar a fazer qualquer tipo de reparo. Mas antes disso, se você não é inscrito, se inscreve aqui no nosso canal, deixa seu like e vem comigo para o vídeo. Primeiro passo para a gente abrir o Redmi 9T, nós vamos remover ali a bandejinha do chip do aparelho. E agora nós vamos destravar esse fundo ali, ali onde fica o slot do chip, ali onde fica a gavetinha. Você passando a unha ali, você já começa a destravar essa tampa do fundo. Vou utilizar uma palhetinha aqui para estar me auxiliando, para a gente poder ir destravando. É um pouco dura as laterais para poder destravar, mas com cuidado aí, você vai conseguindo destravar a tampa traseira do Redmi 9T. Vamos destravar ali em cima. E também na outra lateral ali, que falta destravar. E se você precisar de alguma peça aí do Redmi 9T, ou alguma ferramenta, tem link aí na descrição do vídeo, beleza? Está quase destravada a tampa ali. Agora nós vamos ali pela parte de cima, terminar de destravar. E pronto, agora nós já vamos retirar aí a tampa traseira do Redmi 9T. Lembrando que tem um flex da biometria que fica ali abaixo das câmeras, está ali o flex, é um flex longo. Mas você não deve puxar essa tampa de vez, para evitar de rasgar esse flex aí da biometria do aparelho. Próximo passo, nós vamos remover todos os parafusos aí do Redmi 9T, e retirar essa chapinha de cima aí, que sai junto ali com a lente das câmeras, né? A moldura ali das câmeras. Com a chavezinha estrela, você retira todos os parafusos, e agora a tampa sai aí tranquilamente. Agora nós já podemos desconectar a biometria do aparelho, inclusive esse aparelho que eu estou abrindo está com um problema aí, estranho. Ficou ali na carcaça, né? O flex do botão power e de volume. É o flex separado da biometria do aparelho. E esse aparelho aqui, ele está esquentando essa biometria, ela está com algum problema aí, que o cliente trouxe aqui para a gente abrir e desconectar essa biometria, porque ela está aquecendo muito. Provavelmente ela está com algum problema, está em curto aí. E o aparelho liga e começa a esquentar muito essa biometria. Se você precisar trocar, é só retirar uma borrachinha ali que trava ela na tampa ali, e você consegue retirar a biometria, está aí a biometria do Redmi 9T. Se você tiver esse problema também, da biometria aquecendo, você pode trocar essa biometria aí do aparelho, é muito fácil. Agora nós vamos retirar ali a bateria, né? Desconectar a bateria. E esse flex é o flex da tela do aparelho e também do conector de carga, né? Ela faz conexão ali com a placa principal e com o conector de carga aí do Redmi 9T. Nós vamos retirar agora todos os parafusos da parte de baixo, para a gente ter acesso ali ao conector de carga, né? E alto-falante. Se você precisar trocar o conector de carga ou alto-falante, é só retirar os parafusos da parte de baixo ali. Vai sair essa chapinha aí, juntamente com o alto-falante principal aí do Redmi 9T. Está aí o alto-falante com o flex ali. E agora você pode desconectar o flex, liga ali a plaquinha de carga até a placa principal. Remover também a anteninha de rede, desconectar e agora você pode retirar a plaquinha de carga. Está aí a plaquinha de carga do Redmi 9T. Se você precisar trocar, tem link também aí na descrição do vídeo. Conector tipo C e microfone aí do aparelho nessa plaquinha aí. Pronto, o aparelho já aberto ali, tem mais componentes aí do Redmi 9T. Na parte de cima ali o alto-falante auricular, né? Que é o da ligação. O conjunto de câmera e as quatro câmeras traseiras aí do aparelho, né? Câmera frontal ali, no meio. E aí, flex da tela. Tem esse que liga na placa e embaixo no conector de carga. Para remover a bateria desse aparelho também é fácil. Tem esses adesivos aí, você vai puxar de um lado e do outro ali também. Vai fazer uma alavancazinha e você vai conseguir retirar a bateria aí do Redmi 9T. Se você precisar trocar a bateria, você vai puxar esses adesivos aí, fazer uma alavanquinha e retirar a bateria. Depois é só colocar a bateria de novo e passar ali o adesivozinho. E pronto, a bateria vai estar fixada aí na carcaça do aparelho. Tá aí a tela do aparelho, né? Para você trocar a tela, você vai ter que retirar a bateria, aquecer a tela ali, fazer a retirada da tela, passar cola e depois colocar a tela de novo e prensar. Isso se for uma tela aí sem aro, né? Se for uma tela com aro, você vai ter que transferir todos os componentes, né? Para a tela nova com aro aí do aparelho do Redmi 9T. Então tá aí o Redmi 9T aberto, né? Para você fazer qualquer tipo de reparo. Agora é só montar ali tudo de novo, depois que você fazer aí o seu tipo de reparo, trocar alguma peça que você precisa trocar. É só montar tudo de novo, colocar os parafusos no lugar, a chapinha ali, fazer a conexão, tudo certinho e pronto. O vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. Espero que tenha te ajudado mais uma vez. Se você não é inscrito, nos ajude se inscrevendo aqui no nosso canal. Até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!